Rose Farias. Então, ó, pesquisadores da fauna lá do estado de Connecticut, nos Estados Unidos, pegaram uma raia de um metro e meio de largura e cento e oitenta quilos em uma pescaria de arrasto. Eles jogaram a rede, arrastaram aquelas redes grandes que eles usam, né, em pescarias no mar. Rede de arrastão. Rede de arrastão, isso. E aí, quando eles levantaram essa rede, você que tá aí no YouTube, tá vendo o tamanho da raia que veio na rede, gente. Um metro e meio de largura, cento e oitenta quilos. O nome dessa raia é gigante, em tradução livre, cauda áspera gigante. Ela é um animal que vive no Atlântico, no Atlântico Norte. De acordo com o texto da entidade, o peixe tem uma cauda venenosa, mas não é um animal agressivo e geralmente fica longe da costa. E é bom que você fique longe da cauda dela também, né? É verdade. Nessa foto, a raia está com seu ventre de cor clara, a barriga, né, virado pra cima. Aí, a equipe rapidamente fez algumas medições e imediatamente devolveu a raia à água, que é o lugar dela, né? Não tinham que matar, não tinham por que matar esse animal tão bonito, né, que não faz mal pra ninguém se também ninguém encostar perto dela. Diz que a cauda dela parece que esquenta, sei lá, queima. Esquenta, tem um ferrão. E ela é venenosa. Ela é venenosa. Quando você, quando ela, se ela perfurar, você não, é um veneno realmente fortíssimo. Qual o tamanho dela? Porque ela parece ser assim. Um metro e meio. Gigantesca, né? Um metro e meio e cento e oitenta quilos. Olha, ainda tem tanta coisa no oceano que a gente não conhece. Ah, é coisa de... É uma animação. Você viu uma raia dessa aqui? Eu nunca vi desse tamanho. Já vi menores. Olha a boca dela lá na frente, pra quem tá nos acompanhando aí no YouTube. Essa parte aí perto lá do moço... É impressionante. É a boca dela, tá? A parte do... Digamos que... Lógico que ela não tem rosto, né? Mas digamos que fosse o rosto dela lá com a boca, tá? Mas ela é muito bonita. A raia é um peixe muito bonito. Ele se desloca dentro da água. Se come também? Se come. Come, né? Se come. Ah, é tão incrível. Mas eles preferiram medir... Ela tem uma gordura fantástica, maravilhosa. E devolver. É, eles preferiram medir rapidamente pra ela não sofrer muito, porque saiu da água, o peixe começa a sofrer. Sim. E aí devolveram esse animal tão bonito aí pra o mar, que é o lugar dele, né? Agora parece uma cauda de aço, não parece? Não é verdade. Parece um pedaço de aço, a cauda dela. Eu queria ver só de longe. E tem uns peixinhos embaixo ali, é, pra fazer com a... Os peixinhos que eles pegaram. Cervejinha, bem gelada, um peixinho assado. No óleo, né? No alho e óleo. Alho e óleo, é. Um cibolazinho, um pimentão, uma coisa e outra. Cai bem. Eu tô...